E aí, gente? Tudo tranquilo? Beleza? Então, bom, hoje estamos aqui nesse vídeo que vai ser um vídeo só de comentário mesmo, tá, galerinha? A gente vai comentar aqui sobre essa nova atualização do Minecraft, sobre essa nova atualização que vai aí mudar totalmente a geração do mundo do Minecraft, que já está mudando, tá? Até porque a gente já está na versão 1.18, experimental, snapshot número 3, que foi lançada essa semana, tá, galerinha? Então, exatamente, a gente vai falar sobre isso, vamos falar também sobre a geração de mundo, de preferencialmente nas cavernas, galerinha, E, uma dúvida bem grande, galera, será que o Minecraft está acertando realmente fazer cavernas tão gigantes dentro do Minecraft? Será que não vai perder a essência do jogo e vai trazer pra gente uma ideia de vasta gama de cavernas e vai ficar até mesmo chato, depois de tudo jogar por 3 ou 4 dias e já ver todas as cavernas que você já tinha que ver? Ou será que vai ficar chato a parte do Minecraft ficar completamente escuro? Porque todo mundo sabe que o Minecraft vai ficar escuro sim nas cavernas que estão sendo adicionadas dentro do Minecraft, tá, galerinha? Não sei como é que eles vão fazer pra gente conseguir enxergar tão no escuro assim dentro do jogo. Eu espero que eles lancem algum item, como, por exemplo, uma lanterna, um lampião, um capacete que tenha luz, que nem os mineradores de verdade na vida real, tá? Mas antes de começar o vídeo, peço pra vocês comentarem aí nos comentários o que vocês acham. Será que o Minecraft está estragando o jogo em si? O Minecraft não, né? O Mojang está estragando em si o Minecraft colocando essas cavernas gigantes? Hoje eu vou dar meu veredito, tá? E eu já posso adiantar pra vocês. E provavelmente sim, mas também acho que não, tá, galera? Provavelmente vai estragar um pouco o Minecraft, mas ao mesmo tempo vai ficar muito balanceado, tá? Se vai depender muito, muito, vai depender realmente de como vai ficar a iluminação nesses locais pra ver se vai ficar legal ou não, ok? Porque agora a gente só tem ideia deles gigantes aqui no game mod e também usando o Night Vision ou a Gama Brightness lá no 10, lá nas opções do Minecraft, a gente consegue ver todo o Minecraft, assim, totalmente sem luz, né? Totalmente claro, usando o Gama Brightness lá no 10, lá nas opções do Minecraft na pasta deles, ok? Que eu já ensinei pra vocês. Mas enfim, bora que bora falar sobre isso. E antes, na verdade, se você puder deixar aquele like, tamo junto, isso ajuda demais. E também se inscreve aqui no canal que eu posto dois vídeos todos os dias, às 14 horas e às 8 horas. Às vezes atrasa algum vídeo, mas sempre sai dois vídeos novos aqui pra vocês todos os dias, ok? Enfim, bora lá pro vídeo, galerinha. Primeira coisa que a gente tem que falar realmente é que as cavernas do Minecraft definitivamente estão magníficas, tá? Não tem nenhum erro nelas pelo... Bom, tem um erro sim, tá? Que eu já vou falar. Mas, assim, em suma, na sua verdadeira essência do Minecraft, as cavernas estão exuberantes, literalmente, né? Essa caverna se chama caverna exuberante. E elas estão realmente muito lindas. Olha isso aqui. Olha que legal. A gente pode caminhar de uma caverna pra outra, usando esses caminhos chamados cavernas de macarrão, caverna queijo e as cavernas gigantes, né? Então a gente pode entrar em vários tipos de cavernas, só andando pelo próprio Minecraft, sem precisar quebrar nenhum tipo de bloco. O que é muito interessante, tá? O Minecraft já acertou realmente nisso aqui. Isso daqui tá magnífico. Olha pra onde que eu já tô chegando. Eu já tô encontrando uma mina abandonada aqui, só andando pelo Minecraft, sem ao menos quebrar qualquer tipo de bloco. Então, assim, definitivamente, o Minecraft acertou e está acertando completamente nessas novas minas abandonadas. Tá? Mina abandonada não. Nessas novas cavernas e, principalmente, nas cavernas exuberantes, que definitivamente são as minhas preferidas, tá? Olha isso aqui. Vou subir aqui, ó. Olha, olha. Nossa, mano! Mentira, velho! Mentira que isso daqui... Mentira, velho! Mentira, mano! Olha que bonito! Aqui é uma montanha, velho. E se a gente vir aqui pra baixo, a gente já encontra as cavernas novas dentro do jogo. Olha que coisa mais magnífica! Que coisa mais linda, velho! Isso daqui tá realmente muito bonito. Então, assim, o Minecraft já leva um pontinho aí por essas novas cavernas dentro do jogo, que são realmente muito bonitas. Mas agora vamos pro lado negativo delas serem tão gigantes assim dentro do jogo, tá? A parte negativa, realmente, olha só, vocês podem ver que aqui tá completamente de dia, tá? Eu vou tirar o meu Gamma Brightness. Pra tirar o Gamma Brightness lá da opções Optimus... Ih, isso daqui tá meio bugado, hein? Tá meio bugado. Pra tirar o Gamma Brightness, a gente só precisa mudar aqui e deu. Ele já voltou ao normal. Enfim, agora a gente tá vendo aqui as cavernas, como elas de fato serão dentro do jogo. O jogo do Minecraft. Pra as pessoas que não manjam muito de Minecraft, elas ainda vão usar o Gamma Brightness como vê no jogo, né? Que é o modo Moody, que vem dentro do jogo dessa forma. Então fica mais escuro ainda se a pessoa não entender muito de Minecraft. Se ela entender pelo menos um pouco, ela vai colocar no Brightness aqui e pelo menos vai conseguir enxergar mais um pouco. Só que tem um problema, galerinha. Nem todas as cavernas vão ser que nem as Lush Caves com esse tipo de iluminação aqui dentro do jogo, tá? Então assim, dá uma dificultada gigante pra jogar essas novas cavernas aqui. E também, fora que essas cavernas aqui são tão grandes, galerinha, que elas ficam escuras de uma forma muito ruim, tá, galera? Então não tem como você colocar aqui tocha em todos os lugares dentro dessa caverna aqui pra você se locomover. Até porque você vai estar lutando contra mobs e tudo mais e procurando buracos aí pra não cair neles. Então eu acho que o Minecraft tem que fazer alguma iluminação decente dentro do jogo. Se não for fazer a Dynamic Lights, que vem junto com o Optifine, que seria uma boa opção pro Minecraft agora na versão 1.18. Claro que iria pesar o game pra PCs fracos, mas eu acho que poder tirar e colocar essa opção seria de grande ajuda. E também uma notificação de que aquilo atrapalha o desempenho do seu computador. Então eu acho que seria bem interessante aqui pra gente um Dynamic Lights nessa nova atualização do Minecraft. O que vocês acham? Bom, tô falando das coisas ruins dentro do jogo, mas também tô colocando meus pontos pra melhorar, né, galerinha? Uma das coisas que, definitivamente, deveria existir aqui, mas não está existindo porque o Minecraft deu uma nerfada, graças a Deus, é que agora, dentro dessas cavernas aqui, não é porque elas são totalmente escuras que vão nascer milhares de monstros nelas, tá, galerinha? Não vai. Mesmo essas cavernas aqui sendo extremamente escuras, vai ter um limite aí de mob sendo spawnado nessas cavernas, tá? O que é muito bom, até porque, olha só, eu tô andando por essas cavernas aqui e a gente não tá encontrando quase nenhum mob aqui dentro dessas cavernas. O que é muito interessante e faz com que o jogo do Minecraft se torne um pouquinho mais desafiador, mas ao mesmo tempo não tão OP nesse sentido, tá, galera? Pelo menos é o que eu acho, tá? Olha só essas cavernas aqui. Mano, é muito escuro, muito escuro, tá entendendo? Então, assim, essa é a parte ruim do Minecraft, tá? Essas cavernas são tão gigantes que elas costumam ficar muito, mas muito escuras, galera. Ou a gente vai precisar de Night Vision a rodo, né, aquelas poções de Night Vision, ou o Minecraft lança aí a opção de Dynamic Lights, onde que a gente vai estar podendo andar com essa tocha na mão e ela vai iluminando enquanto a gente anda. Ou, pelo menos, um capacete de minerador com luz nela, uma lanterna. Eu acho que seria muito mais interessante, pelo menos, uma lanterna dentro do jogo do Minecraft. Eu sei que o Minecraft não é um jogo tecnológico e tudo mais, até porque tem que ter tecnologia pra ter a headstone. A headstone não, a lâmpada, mas eu acho que a headstone e também o novo bloco aí de ametista poderiam fazer essa função aí de uma luz, né, de uma tocha, né? Pelo menos eu acredito muito nisso. Vou mostrar aqui um craft que eu tô pensando aqui e seria muito interessante. Ó, temos aqui o ferro pra fazer a ponta de baixo do... da... 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 da lanterna. Temos aqui a headstone pra fazer o escabeamento e temos aqui um negócio de ametista, tá, galera? Então eu acho que seria muito interessante, dessa forma aqui, a gente criar uma lanterna dentro do jogo pra que a gente consiga andar pelo meio do Minecraft. Eu não sei se isso daí foge muito do que o Minecraft é, com as torsas e tudo mais, mas eu realmente acho que seria uma boa adição pro jogo. O que vocês acham, galera? Comenta aqui nos comentários se o Minecraft vai estragar ou não o jogo trazendo essas cavernas tão gigantes e tão escuras dentro do game. Ok? Comenta aqui nos comentários. Eu definitivamente acho que não, mas poderia adicionar um item pra nos ajudar nisso, porque realmente essa escuridão tá muito complicada e vai ser um saco jogar nela, tá? Pelo menos é ao meu ver aqui. Comenta aqui nos comentários que eu quero saber. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Beijão, tchau, tchau e tamo junto.